Pessoal, bom dia. Estamos aqui no Alto do Moura, na verdade na Praça do Artesão. Chegamos agora com o pessoal de São Luís do Maranhão. Primeiro a ser visitado, né, Galdino, Memorial, Memorial do Mestre Galdino. Então a gente tá lá, o pessoal tá lá dentro, a gente vai começar a contar um pouco da história de Galdino. E subir então, né, pra conhecer alguns outros atletas, Terezinha Gonzaga, Marlete Rodrigues, claro, a Casa do Mestre Vitalino. Vamos lá. Obrigado. Mas na fira a gente vai encontrar bastante. Isso. Vamos aí, Galdino, pessoal assinando o livro e vendo as peças de Galdino.